E aí galerinha, Florian aqui, tô aqui pra convidar vocês para o Silvio e o Tio Piares, que é uma polícia ao Grau, dia 24 desse mês agora, o evento terá com atração, e aí, coloquei, pessoal, não coloquei? Uou! Bom, também vai ter um pontetério, mas eles não podem viajar realmente com a gente, o carro tem muitos problemas aqui, então, bom. Bom, o mês de javé era dia 24, a inscrição será R$8,00, você terá que trazer mais um enviado para o Tio Piares, e terá que trazer mais um enviado para o Tio Piares e o Tio Piares. Olha, na escola Jarbas Passarinho, próximo ao Pinheiro, a premiação será seu frio. A premiação será seu frio. Bom, galera, é isso aí, eu conto com a presença de todos lá, o evento vai ser muito da hora, Gostaria que você deixasse seu like, compartilhasse seu like e compartilhassem todas as redes sociais, beleza? Pode estar no meu coração. Legal, galera. Legal, 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 legal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.